Oh, 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 eu tô com vontade de amar Oh, 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 eu tô com vontade de amar Oh, 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 oh Eu não consigo te acerter Mas assim não tá muito bem Sem você, sem você Eu não vou resolver, me acostumar Em duas mãos, a minha calma Sem meu olhar, tá me entendendo Sem seu carinho, amor, eu não sei Eu não consigo te acerter Mas assim não tá muito bem Mas assim não tá muito bem Eu não consigo te acerter Eu não consigo te acerter Mas assim não tem Um pouco de a culpa agora sai de ser Eu não consigo te acerter Mas assim não tá muito tempo sem você Eu não consigo te acerter Irmão, vou saber me acostumar Sem suas mãos a me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não me importa quem me errou O que passou, passou, deixa eu ver Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão 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 É a alma, é a alma, é a alma, é a paixão É a alma, 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 é a alma Música Música